Oi então galera, Camelete pronta, adesivada, divulgação, vai começar a bombar, porque dia 4 de março, tem Esco Baixo de Hungria, Arena do Grêmio, ó, todo mundo lá, vocês já sabem, vai ser um evento top, você imagina né, Esco Baixo já bomba né, com a Hungria Hip Hop, nossa que lá vai explodir, então olha só, não esqueçam de comprar os seus ingressos, o primeiro lote já tá esgotando né, corre lá, os ingressos estão sendo vendidos pela portuguita.com.br, e aí na descrição do vídeo aqui você também vai ver todos os pontos de vendas que tem, mas assim, o Multisol tem em todos os shoppings né, nas lojas Cameron também, livrarias né, também tem, e é isso aí então gente, o evento vai tá muito top, porque você vai chegar lá, vai poder fazer a exposição do seu carro durante o dia né, e aí pra finalizar o evento, o que, o que, o que, o mais esperado, o show do Grêmio Hip Hop, vai abalar, vai abalar, vai abalar, nada disso que vai, o Esco Baixo né, e o Grêmio Hip Hop, só, vai ver quem for, então é isso aí galera, dia 4 de Março, todo mundo lá, seus baixinhos, vão botar os carros na estrada aí ó, dar aquela caprichada na nave lá, e bora para o Esco Baixo, dia 4 de Março né, todos os caminhos vão levar diretamente na Arena do Grêmio, todo mundo lá, não esqueça ó, de comprar os seus ingressos né, e bora todo mundo ajudar também ó, vamos postar lá confirmado, se você comprou o seu ingresso, vai lá e posta, que a gente vai postar na página também, que você comprou o seu ingresso, bora lá fazer o evento bombar, que nós fazemos o melhor evento aí ó, do Rio Grande do Sul, esse evento vai ficar na história galera, falou então? Então é isso galera, todo mundo comprar o seu ingresso, porque já tá se esgotando, e assim ó, o show do Hungria, mais a exposição, é tudo por um ingresso só, você vai lá e compra o seu ingresso né, e tem direito aí, de manhã já, na primeira hora, com o seu carrinho, e vai aproveitar o show né, aquela pessoa que quer ir só para o show também, pode ir só para o show, e tem os valores né, pista, VIP e Backstration, então você vai escolher o qual você vai querer ficar, mas isso é só na hora do show, que tu vai ficar diferenciado, durante o evento normal, tu pode acessar com o seu carro lá, deixar estacionadinho para o pessoal filmar, e aí na hora do show né, o pessoal vai se direcionar, e aí na sua pulseirinha vai ter lá, se você é pista, você vai ficar no espaço lá que é a pista, é VIP, copo cheio, ali onde vai ter o copo cheio, e o Backstration, você vai ficar bem na frente do palco né, de cara lá com o Gustavo do Hungria, falou então galera, qualquer coisa, só chamar lá na nossa página lá, que o pessoal responde lá todas as suas dúvidas, falou então?